Há cerca de um mês, uma decisão liminar da Justiça de Goiás proibiu as operadoras de telefonia cortar o serviço de acesso à internet, ainda que o limite de franquia contratada seja atingido. A decisão é válida para todo o estado de Goiás. O diretor do PROCON aqui de Jatai explica que essa prática realizada pelas operadoras é considerada abusiva. Na verdade, quando o consumidor fez um contrato com a operadora, ele assumiu, claro, um compromisso e se não descumpriu esse compromisso, a operadora de forma alguma pode cortar de forma abrupta, mesmo que foi feito aviso e muitos, na verdade, houve o corte sem qualquer aviso prévio e é considerada, claro, uma conduta abusiva. É uma conduta abusiva porque o consumidor, que já paga por um serviço que é caro, não é eficiente no Brasil, infelizmente, as operadoras têm um péssimo serviço, forneçam um péssimo serviço ao consumidor e, claro, cobra caro por isso. Então, o consumidor não tem realmente aquilo que é contratado. E ainda vem de forma abrupta e corta o sinal da internet. Antes, isso só era reduzido, essa franquia. O sinal da pessoa era reduzido. E hoje a gente sabe que a maioria dos celulares, inclusive, necessitam de atualizações constantes. Então, é justo o consumidor ter um serviço fornecido de forma precária, até porque, em muitos casos, nenhum celular vai funcionar da forma mais correta. Então, realmente fere dispositivos do corte de defesa do consumidor e essa conduta é considerada uma prática abusiva, portanto, não pode ser levada em tendo pelas operadoras. Antes, funcionava assim. Quando o consumidor atingiu o limite da franquia, ele tinha velocidade reduzida, mas o serviço não era suspenso. Depois da mudança, caso o cliente queira continuar com acesso à internet, deverá recontratar um pacote de dados ou contratar um pacote adicional avulso. Caso ele não faça isso, terá o serviço bloqueado. Segundo uma pesquisa do IBGE, mais de 57% da população acessa a internet por meio de celulares e tablets. E esse bloqueio tem gerado aborrecimentos, principalmente nos jovens. É difícil, porque, assim, nem quando chega o limite. Porque até no meu celular tem um aplicativo que consegue falar para a gente quanto a gente está gastando de internet. Aí, ele mesmo afirma que está faltando 2 ou até 3 megas para acabar e ela é cortada. Quando está acabando, você já começa a ficar desesperada? É ruim mesmo, é quando chega aquela mensagem de 80%. Você já usou a frequência e é a pior mensagem que tem. Mas você não gosta? Você é contra esse bloqueio, então? Demais dá conta. Nem é só eu também, porque até meus colegas falam muito disso. Ah, eu acho que, assim, que eles, em vez de cancelar, eles tinham que, pelo menos, reduzir. Porque a sala que reduz, só que não reduz, eles simplesmente cancelam. Aí fica naquele ditado, assim, você vai, aí você coloca hoje, amanhã acaba, você vai e coloca mais. Então, eles só estão querendo mais, é dinheiro mesmo, porque a internet que é bom não tem. Quando acaba a sua internet, o que você faz? Uai, eu fico, assim, né, meio estressada, porque, poxa, eu coloquei internet hoje. Aí chega amanhã, já acaba. E eu coloco mais de 30 reais, então chega amanhã, acaba. Então, não tem bolso que ature, né? Você estava me contando que você costuma utilizar o Wi-Fi também, quando acaba. É, mas o Wi-Fi, assim, uma vez na semana, uma vez por mês. Mas ficar sem internet não dá? Não dá, né? Porque aí, quando você liga a internet, chega aquele mundo, é de mensagem. É, ficar sem não dá. O diretor do Procon ressalta ainda que, caso o consumidor se sinta prejudicado, deve formalizar uma denúncia. Então, as pessoas podem vir aqui, traga o seu protocolo de atendimento, entre em contato primeiro com a operadora, explicite essa situação, se não resolver, traga o protocolo, vem até o Procon, que nós iremos pedir o restabelecimento do sinal do consumidor, tendo em vista essa liminar da justiça. Extrema importância, então, que os consumidores formalizem essa denúncia, né? É de extrema importância, né? O consumidor, não basta reclamar só para os amigos, ou para si, tem que vir até o Procon, para que nós façamos aí, de forma bastante efetiva, a sua proteção. Sem reclamar, e sem reclamar para quem de direito, dificilmente você vai ter aí o seu direito satisfeito. Como que está as reclamações aqui, Gladstone? Infelizmente, são várias, né? A telefonia, não só do que pertina a essa questão, mas em vários outros aspectos, se respeita muito o consumidor brasileiro. Então, a gente tem várias reclamações, e essa ainda vem engrossando mais o caldo, porque tira da normalidade do cotidiano das pessoas que são usuários de telefonia, e hoje nós temos aí dois, três celulares por pessoa, às vezes, tem casos que todo mundo já tem um aparelho celular, se tornou necessidade realmente. Então, as reclamações são muitas, em razão da demanda, e também, infelizmente, do péssimo serviço que é oferecido ao consumidor brasileiro.